Meio dia e quatro muito boa tarde para você Sexta-feira, 5 de janeiro, 2018 Está igualzinho em 2017 por enquanto, né? É, não mudou nada, né? 360, é os dias que faltam para o término do ano Já se foram cinco, daqui a pouquinho falta metade, né? Se você não prestar muita atenção, já falta metade A fase da lua é cheia E pela folhinha aqui, nós não temos nenhuma comemoração hoje, né? Mas sempre tem algo para comemorar, né? Sempre tem algo para agradecer Hoje é dia do coaching em ação Já está por aqui, já, João e seu par de olhos verdes É, para você que não conhece o João Vicente, né? Boa tarde, João, seja bem-vindo Boa tarde, Reinaldo Está ficando mil pegórias, né, Paulinho? É, o olho é azul Azul? É azul Então vamos gravar de novo esse negócio aqui, cara Boa tarde, Reinaldo Boa tarde, Paulinho Eu estou ficando aldônico, hein? Ana, que está todos aqui no estúdio hoje E... No início, né? Primeiro... Nosso primeiro programa do ano E que... Coincide, né? Com um ano de programa Um ano já, João? Um ano de programa Poxa vida, hein? Passa rápido, né? Você está um ano mais velho, então E a gente... Quando nós vamos falar hoje de planejamento, né? Porque, na verdade, planejamento se faz no final de cada ano para o ano seguinte Mas, depois tem os ajustes, né? Então nós vamos estar falando Dando umas dicas aí para os nossos ouvintes E vamos aproveitar, né? A presença do André aqui Que ele fez um planejamento Que deu certo também, né? Tanto é o jornal aí, online Como... Também o sorteio, né, André? Seja bem-vindo Boa tarde a todos os ouvintes da rádio É, agradeço a presença e o convite aqui de vocês E foi, foi sim, uma luta Uma parceria da rádio Com o Paulinho, o pessoal aqui Que nós estamos tentando aí uma novidade, né? Que é um... Que é colocar em prática um novo site Essa nova plataforma de se comunicar com os nossos leitores Que há 40 anos vivem no Jornal do Porto, né? O Jornal do Porto já é um... É uma marca de sucesso Que, graças ao nosso... Meu pai, minha família Tivemos aí a sorte E um bom trabalho também, né? 40 anos também não foi... Não foi brincadeira, não Mas aí tentando, fazendo novos projetos, né? Para 2018 Se manter no mercado aí Que legal Bom, eu acho que não consegue fazer um projeto desse Se não tiver planejamento, né, Arnaldo? Sem sombra de dúvida Com certeza Eles tiveram aí no início Um esboço aí desse projeto, né? Discutiram muito Aí tem toda essa parte... E é isso um pouco que nós vamos falar hoje em nós É assim, né? O que fazer? O que nós queremos fazer? Né? Como nós vamos fazer? Onde nós vamos fazer? Quando vamos fazer? Por que fazer? Né? Com quem fazer? E quanto custa? Essa é a parte pior, né? Então eu acredito que quando vocês começaram ali... Isso daqui é uma ferramenta Que chama 5W2H Né? Antigamente a gente falava do PDCA Mas não tinha a parte de custo Né? Então essa tem a parte de custo também, né? E é muito interessante Por quê? Porque isso faz com que a gente consiga Visualizar Passo a passo O que nós vamos dar As dificuldades que vamos encontrar Com quem nós vamos estar discutindo isso, né? Os prazos, né? E fica um histórico muito legal Então eu acredito que o André Deve ter feito um 5W2H lá Se não fez dentro da ferramenta Fez na marca, né? Como é que foi isso? Eu fiz na época que eu me formei administrador Olha lá, olha como é bom Olha como o universo conspira o meu a favor Sou administrador formado Formado pela Faculdade de Acerda Aqui de Porto Ferreira E sim, vi, vi Cambam PDCA 4UG São várias ferramentas São usadas nas empresas Mas sem planejamento, claro Que ninguém consegue fazer nada Planejamento é tudo Planeiro de custo O que é viável O que não é viável E parcerias, né? O setor humano também faz parte De qualquer projeto Com pessoas capacitadas, né? Hoje você consegue ter um bom Um bom retorno Desse investimento Uma coisa que a gente estava falando Aqui em off, né? Antes de iniciar o programa Que é o aspecto Inovação Vocês que estão 40 anos no mercado Eu imagino que vocês Virem mestre e vocês estão discutindo Lá nas suas reuniões Como inovar Como fazer diferente, né? Como atrair a atenção das pessoas Eu acho que esse é o grande desafio, né André? Com certeza Você sentar Para tentar achar um diferencial Para tudo que existe hoje É complicado Porque tudo hoje está rolando É muito rápido Através de internet Através de Outras plataformas que existem A comunicação em si Ela é muito rápida Hoje o que você está falando aqui Daqui a pouco já está Espalhado para o Brasil todo Para o mundo todo, né? Então, essa evolução De você sentar Conversar Tentar procurar Ela tem que ser diária Semanal E na hora que surge uma ideia Sentar, bater um papo mesmo E tentar ver Qual que é o mais Mais viável Para a situação Na sua visão, André Na sua visão Você nasceu ali dentro do jornal, né? Você viu todo esse crescimento Que teve o Jornal do Porto A estruturação Junto com seu pai ali E tal E tudo mais Na sua opinião Você acha que o papel O jornal A revista É... Tem data base Ou não? Não, eu acredito que não Eu acredito que é O papel As revistas Tudo tem que se reinventar Tudo tem que ser modificado Para atrair a nova O novo pessoal hoje Que é uma das pessoas Que hoje não querem mais Perder tempo para a leitura Pouco se lê hoje Hoje é muito rápido Pouca informação A pessoa já está entendendo O que está acontecendo Ela já vai se informar De outro modo Então não precisa mais Se estrinchar Uma matéria completa Hoje você faz tópicos A pessoa já começa Ela mesmo Através das novas ferramentas Se influenciar E se entender Do que se fala Mas creio que ainda Para um bom tempo Os jornais e as revistas Ainda vão ter vida Sim Pode acontecer com o jornal E com a revista O que aconteceu com o disco de vinil? Sim Sim Agora está O retrô Está voltando também Agora a moda Pode Pode sim Quem sabe É um caminho E não pode parar Você não pode deixar Isso vir à terra Tem que ter continuidade Reinaldo Então fica tranquilo De ser o retrô Daqui a pouco Você vai estar Parado de novo E a mesma coisa também Eu colocaria como comparação O que aconteceu Com o rádio e a televisão Com o advento da televisão Pensou-se que o rádio Já era uma questão De tempo Já era E muito pelo contrário O rádio se fortaleceu Cada vez mais Se recriou Trouxemos dos Estados Unidos O modelo da FM Porque até então Só tinha AM no Brasil E ficou com o modelo da FM americana E pegou Pegou Tanto é que está aí As emissoras de rádio e de televisão Aliás As próprias emissoras de televisão Possuem emissoras de rádio Grande parte delas Tem as duas mídias Em seu poder Então acho que a mesma coisa Vai acontecer com o jornal E também Com as revistas Que é praticamente A mesma coisa Nós temos exemplo disso Em países mais desenvolvidos Do que a gente Você pega a Europa Por exemplo Estados Unidos Os grandes jornais Ainda existem Estão lá E estão na mídia também Porque o jornal Que eu assisto de manhã Na Globo Dá a manchete De um monte de jornal Aí mostra um monte de jornal Na capa do fulano Vai falar isso Na capa do jornal Tá Vai falar aquilo Então Quer dizer que É aquilo mesmo Que o André falou É se reinventar Não começar de novo Que é diferente Reinventar E se adaptar Às mídias Que estão valendo Tem toda uma experiência E um know-how Que vocês adquiriram Durante esses 40 anos Que isso Eu acho que é A essência do negócio E uma coisa confiável Também Credibilidade A Ana está falando aqui Nem tudo é verdade A Ana está falando aqui Da credibilidade De um jornal Que está há muito tempo É uma das coisas Até que a gente Acabou discutindo Em alguns programas Anteriores Quando eu trouxe a Joana Aqui Minha filha Agora tem que falar Da minha filha Editora Escreve Tem lá Responsável Por duas revistas Lá em Ribeirão Preto A maior tiragem De Ribeirão Preto E aí A gente trouxe ela aqui Para conversar um pouquinho A respeito disso Ela falou Pai O que tem O que tem Atraído as pessoas É a credibilidade Da informação Que é o que você está falando Eu acredito nisso Que é o que você está falando Que é o que você está falando